Oi, oi lindezas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para fazer a segunda opção de maquiagem para o Natal. Não deixa de ser uma maquiagem assim, que aparece, que você vai ficar linda e glamourosa para o seu Natal. Mas é uma maquiagem mais fácil de fazer, mais básica de fazer. É, na verdade, assim, a boca e o delineado que faz uma grande diferença nessa maquiagem. Então, assim, fica a critério de vocês, vocês podem trocar o batom quanto o delineado, então vocês que sabem, tá bom? Mas se vocês quiserem acompanhar e saber como é que eu fiz, é só ficar ligadinho e continuar assistindo aqui, tá bom? Beijo. Então, meninas, eu vou começar pegando o Jumbo da NYX. Eu vou começar pegando o Milk, o Jumbo da NYX. Vou aplicar no meu dedinho. Vou aplicar na pálpebra do meu móvel, tá? Para que fique bem clarinho, assim, igual a tua do outro lado. Que a cor que eu botar aqui realmente vai ser a cor que vai sobressair. Se eu não colocar nada, claro, ele não sobressai muito. Por a pálpebra do seu cor de pele. Então, aí eu sumo um pouquinho aqui com o restinho. Ó, pronto. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Eu vou usar esse aqui preto. Porque ele é um pouco mais fino aqui na frente. Vou pegar minha paletinha de sombras miúdos. Essa aqui. E vou usar essa cor aqui. Logo depois eu vou usar essa, tá? Só para dar um esfumado legal. Então eu vou colocar em toda a minha pálpebra do móvel. Vou aplicar assim e vou esfumar bem. Fazendo assim. Vou esfumar até em cima, tá, gente? Do final da sobrancelha até aqui. Vou pegar agora um pouquinho daquela outra cor. Vou aplicar mais aqui no finalzinho. Agora eu vou pegar o pincel. Mais fofinho assim. Eu vou pegar e vou pegar a sombra da paletinha da Catarina Hill. Eu vou pegar essa sombra aqui. Que eu não sei se dá para ver aí. Mas ela é um... Ó, aqui tá vendo? É mais rosinha. Aqui é um pouco... É um begezinho, claro. Mais puxado por rosa. Aqui é um pérola e aqui é o branco. Não dá para ver muito aí, eu acho. Eu vou pegar esse bem begezinho aqui. Vou usar ele para fazer duas coisas. Vou aplicar entre aqui a minha sobrancelha. E vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel. Em toda a pálpebra móvel. Dando batidinhas para que deposite bem, gente. Porque senão ele vai sambar e não vai fixar. Depois ele vai acabar ficando meio estranho. Então eu quero que fique bem bonito. Ó. Agora eu vou pegar o outro pincelzinho que eu sempre uso. Vocês já conhecem. É o pincel lápis. Esse aqui é um pouco mais fino. Então eu vou usar ele para pegar a sombra preta da palitinha da Caterina Rino. E vou fazer essa marcaçãozinha aqui no final. Tipo um C. Não chega a ser um V. Ó. E agora de novo com aquele pincelzinho de esfumar. Eu vou... Esfumar essa sombra aqui. Tá quase pronta. Agora eu vou passar o delineador. Vou fazer um delineado bem longo. Bem bonito. E depois eu vou vir com uma sombrinha brilhosa. Que vocês viram na foto que eu postei. Uma sombra brilhosa. E eu vou usar o delineador da Maybelline Studio. E vou botar os cílios. Aí eu já volto para mostrar para vocês o final de tudo. O que que falta. Gente, botei os cílios e fiz o delineado. Virou a diferença já? Que dá. Às vezes a sombra parece ser simples. Mas quando você bota um delineado e um... Quando você bota um delineador e um rímel, uns cílios. Dá um outro efeito na maquiagem. Então... Eu já ia fazendo já a parte de baixo. Mas eu já estava esquecendo que tinha que gravar. Então com o mesmo delineador. Eu vou continuar passando agora. Aqui, gente. Aos cílios inferiores. E na linha d'água também. Para deixar o olho bem marcante. Sendo que é bem básico. Bem simples de fazer. Marquei bem. Agora eu vou vir com um pincel chanfrado. Fininho. Assim. E vou pegar essa sombra marrom. Quase. Marrom terroso. Quase vermelho. E vou espumar esse delineado que eu passei. em que eu passei. Vamos lá. Tá vendo? Deixa um olhar bem marcante. Agora, gente, um truquinho... Não é um truque. É só pra dar um tchau na maquiagem. Eu vou passar o... Um dourado. Na verdade, ele é da Caterina. Ele é um... Uma sombra solta, pó. Um pó. Olha como é linda. Linda. Eu vou pegar um pincelzinho fininho, assim. Vou pegar um pouquinho da sombra. E vou espalhar um pouquinho em cima do delineado. Eu não vou subir pra pálpebra. Vocês podem passar no primer, se vocês quiserem. Esse aqui é o da Contém o Grama. Vocês podem passar e usar a sombra por cima, pra poder dar... Um... Pra poder ficar um pouco mais forte, né? Passar um pouquinho só. Ó. E eu venho com a sombra. Tiro o excesso. Não é pra ficar um douradão. É só pra dar um tchau na maquiagem. E o rímel, gente, eu vou usar o decolossal, que eu sempre uso. Só pra juntar meus cílios e botar embaixo também. Tiro o excesso. 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 Gente, agora eu vou pra pele Eu vou Fazer só o contorno, né Que eu já tô aí com base no gosto Eu vou pegar O meu pincelzinho de base Vou usar essa palitinha aqui Que está a coisa mais melicada do mundo Mas eu gosto de usar assim Porque eu consigo Usar várias cores Pra fazer o contorno no rosto Então eu vou usar, na verdade Vou passar só um corretivo Pra finalizar a pele Então eu vou pegar um corretivo Mais claro que eu tenho aqui E vou Aplicar aqui na área dos olhos Porque eu não passei nenhum corretivo Vou pegar esse pó aqui da Marcelo Beauty Vou aplicar um pouquinho Aqui embaixo na área dos olhos Eu quero uma pele radiante Pro dia E depois do dia E aí E aí Vou fazer o contorno usando esse pó aqui da Maybelline. Ele é o escuro número 2, caramelo. Bom, gente, eu vou fazer mistura de dois batons, tá? Não liguem. Esse aqui é o batom da Vult. Eu não sei o nome dele, não tem nada escrito nele. Só sei que ele é um vinho, ó. Eu vou usar ele junto com o meu Alabama da NYX, tá? Pra ficar ali meio termo. Porque eu tô doida pra usar um batom dessa cor. Tem tempo e eu nunca mais usei. Vou passar e já volto. Então, lindezas, esse foi o look de Natal. Maquiagem mais básica, assim. Ela continua bem, assim, glamurosa, né? Ainda mais por causa do batom. Mas vocês podem ver que na sombra foi super fácil de fazer. Super simples. É só marcar o côncavo e a sombra. Não precisa fazer nada mais além disso. E aí o resto é com vocês, gente. Vocês podem não usar esse batom. Vocês podem também trocar a sombra. Não usar cílios. Fica tudo a critério de vocês. Esse foi, então, o look básico. A segunda opção pro Natal. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.